Fala galera, cês tá no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, depois dos últimos rumores de que o novo GTA, o GTA 6, pode ser de fato um GTA, a gente tem aqui mais uma notícia bombástica sobre um personagem tradicional no mundo dos games sendo subvertido por conta do progressismo e da lacração. Então, o novo Tomb Raider mostrará a Lara Croft como líder de um grupo de exploradores e incluirá cenas românticas entre Lara e uma mulher. Será que a Lara Croft também vai se tornar o Lara Croft? É o que a gente vai dar uma olhada nessa matéria da Eurogamer lá de Portugal. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito. É muito importante que você se inscreva, que o canal continue crescendo e a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores, Terabyte, Amazon, GVG Mall, tudo que você comprar aí nos links do canal, usando os links que estão aí abaixo. Dá uma olhada na nossa planilha de promoções do AliExpress e também entra no nosso grupo de promoções lá do Telegram, beleza? Vamos lá, então, dar uma olhada nessa notícia aqui da Eurogamer Portugal. Então, vamos lá, pessoal. Rumor é apenas um rumor. O novo Tomb Raider mostrará a Lara como líder de um grupo de exploradores, incluirá cenas românticas entre Lara e uma mulher. Me mandaram essa notícia ontem durante a live que a gente estava fazendo aqui de promoções do Ali. Cara, eu fiquei atônito. Eu falei, porra, cara, não acredito que os caras vão fazer isso com a Lara Croft. Completamente desnecessário. Eu joguei a maioria dos Tomb Raiders e não lembro de nada que mostrasse a orientação sexual da Lara Croft. E pra mim, sinceramente, isso nunca foi importante. A gente vê ali que os caras davam em cima dela e tal, mas ela sempre se esquivava, não lembro de nenhuma cena envolvendo a Lara Croft, mas agora, em 2022, chegou a hora de uma das personagens mais tradicionais do mundo dos jogos sair do armário. Então, a notícia aqui é do Bruno Galvão, redator, publicado dia 30 de julho de 2022. Os últimos três jogos da franquia Tomb Raider, pra mim, foram sensacionais. Foi piorando, né? O primeiro, 2013, é incrível. O Rise of the Tomb Raider é muito bom. E o Shadow é bom. Mas são três jogos que eu recomendo que você jogue. Eu acho que a jogabilidade tinha que ter dado uma melhorada e não melhorou. Acho que até piorou do segundo pro terceiro jogo dessa nova saga. Vamos lá. O novo Tomb Raider poderá contar com Lara Croft perante um desafio de tamanha escala que a protagonista precisará da ajuda de outros exploradores que serão treinados e liderados pela famosa protagonista da série numa nova missão para salvar o mundo. Segundo Sacred Symbols, obrigado VGC, a equipe responsável pelo jogo, está à procura de atores para dar vida aos personagens no jogo. E entre as informações sobre o próximo Tomb Raider, conhecido internamente como Project Jawbreaker, é avançado que este é um jogo de ação e aventura no qual o mundo moderno foi abalado por um cataclisma. Segundo informações, alegadamente pertence ao grupo de Tomb Raider, a equipe está à procura de uma atriz britânica na casa dos 30 anos, Emily Blunt, é uma referência para o casting, sendo referido que terá que protagonizar cenas românticas com outra mulher. Então provavelmente eles estão soltando ali o anúncio de uma vaga, uma oportunidade de trabalhar no jogo para ser a Lara Croft e está descrito lá na vaga que olha, vai ter que beijar outra mulherzinha, vai ter essas paradas aí no game e a menina tem que estar disposta a fazer isso. desnecessário, na minha opinião, né? A maioria dessas cenas, para mim, principalmente em jogos, são completamente desnecessárias. Não tem o menor sentido ter isso aí, principalmente num jogo de aventura igual o da Lara Croft. O que estranha, gente, é os caras terem coragem de fazer isso com a Lara Croft. Os caras querem realmente causar. Em vez deles criarem o próprio Lara Croft deles, não, eles querem pegar a Lara Croft, já está aí desde 1997, 96. Bom, alterar a personagem para poder provavelmente pagar piedade para quem nem joga videogame, né? Vamos lá. O Guião diz que Lara Croft deixou para trás os dias de incerteza e agora está na sua melhor forma. Está mais madura, sabe o que quer, mulher empoderada, destemida e sem pensar nos traumas de criança. Superou todos os traumas que ela tinha nos outros jogos. Está a viver uma vida de exploradora repleta de aventuras, inclusive aventuras sexuais. O que faz tornar-se repetidamente uma notícia no mundo todo. Inspirou uma nova geração de exploradoras que querem caçar tesouros. A Lara Croft vai ser tipo uma exploradora muito famosa que outros exploradores mais novos se inspiram nela e ela vai estar ali como a manzona da galera, mas vai ficar dando em cima das meninas novinhas. Pelo menos é isso que eu estou entendendo no game. E isso aqui me traz uma lembrança do Horizon Forbidden West, que se você ainda não zerou, embora o jogo seja muito bom, a história é bizarra. Bizarra num nível estratosférico. Pô, eu não quero dar spoiler aqui, por isso que eu não fiz um vídeo sobre o jogo, mas quem acompanhou as lives do Horizon Forbidden West, cara, tudo acontece no game por conta de uma situação parecida com essa daqui. Só que é muito mais bizarro, porque envolve porra de futuro, de clone. Porra, é muito bizarro. Muito, 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 muito bizarro mesmo. E eu matei essa porra logo no início, né? Mas Lara Croft parece que vai ficar só dando em cima das menininhas e tal. Acho que vai ser isso aqui, vai beijar uma ou outra e tal. Vai ser tipo aquele professor que dá em cima das alunas, tá ligado? Então vamos lá. Apesar de abraçar a vida de exploradora de túmulos e trabalhar para impedir que relíquias antigas possam acabar nas mãos erradas, Lara enfrentará agora um problema que não consegue resolver sozinha e decidirá treinar mais pessoas que sonham em explorar a vida de aventuras. No entanto, após anos explorando sozinha, agora terá que aprender a trabalhar em equipe. Isso sugere que o próximo Tomb Raider terá um componente para vários jogadores e poderá surgir como uma experiência cooperativa de ação no mundo do Tomb Raider. Vai ser um jogo multiplayer, vai ser um jogo de sobrevivência multiplayer com um bonequinho craftando parada, estilo Valheim, estilo Long Dark, jogos da Lanzock Studios. Será que os caras vão ter coragem de fazer isso? Eu acredito que não. Eu acho muito difícil. Mas talvez por isso que a Square tenha vendido essa porra, esses caras estão esquerdando pra caralho, filho. Vão vender essa porra enquanto vale alguma coisa, que o próximo passo dos caras é transformar o jogo da Lara Croft num joguinho de survival tipo State of Decay, multiplayer, né? A gente não sabe nem pra quanto. Talvez se for da Microsoft, né? Pra Quart, se for a Microsoft que comprar essa porra aí. Eu não sei nem se já compraram a franquia Tomb Raider. Cara, não sei como isso vai ser. Acho completamente dispensável. Eu sei que tem muito game maluco aí, maníaco, que ficava fazendo a montagem, botando a Lara Croft pelada, tudo isso daí. Prefiro que a Lara Croft seja lésbica e pegue outras menininhas. Tem que ficar pegando esses caras feios. Mas é bizarro que os caras queiram mudar uma personagem. A troco de quê? Quem será o próximo personagem que vai cair nas mãos dessa galera? Então eu quero saber de vocês o que vocês acharam dos outros Tomb Raider, né? Dessa última trilogia que teve em 2013, o Rise e também o Shadow. O que vocês esperam desse Tomb Raider novo? E como vocês acreditam que será a recepção desse novo Tomb Raider, caso se confirme que é a Lara Croft, mais um personagem tradicionalíssimo aí no mundo dos games, esteja sendo usado por essa galera lacradora aí da esquerdice para passar mensagens progressistas para a galera do mundo dos games. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva. Dá o like se você gostar do vídeo. Me segue lá no Twitch para acompanhar as lives. Twitch.tv.br Se você quiser ajudar o canal, vira membro aí no YouTube, vira Prime, vira membro lá no Tibo para participar de sorteios. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.